É putaria, e aí DJK, a putaria vai começar, a putaria vai começar, aê, pra todo o Paraisópolis Não só no Paraisópolis não, porra, zona sul, leste, oeste, aê, zona norte, pega os cara, todo interior, porra MC, MN, DJK, putaria pra vocês, pra todas as filhas achacalhar, é putaria pra mulher, porra Aê DJK, só as exclusiva, porque tu é parceiro de verdade, entendeu? Vai pegar suas novas Vem garota safadona, jogando a buceta na minha direção, vem garota safadona, jogando a buceta na minha direção Tô galo do galudão, vou te dar catucadão, o DJK tá galudão, vai te dar catucadão, o DJ tá galudão, vai te dar Tô galo do galudão, vou te dar catucadão, o DJ tá galudão, vai te dar catucadão, 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 vai te dar catucadão Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Tô galo do galudão, vou te dar catucadão O DJ K tá galudão, vai te dar catucadão O DJ da galudão vai te dar Tô galo do galudão, vou te dar catucadão O DJ K tá galudão, vai te dar catucadão 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 DJ K não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria DJ Kiko Pitch Só Matelão Só Matelão Só Matelão Vai te dar catucadão 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 Vai te dar catucadão